E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Kojima, Profetor de Física da Rede Cromos de Ensino e hoje eu vou corrigir com vocês a questão 125 do Caderno Amarelo e não se esqueça de se inscrever e dar um like aí no vídeo. E aí pessoal, vamos lá então para a questão 125. Bom, vocês já estão vendo aqui uns papeizinhos aqui em cima do caderno amarelo, não é isso? Então todos já sabem o que que eu vou fazer, né? Quem aí participou das aulas, não é isso? Então tá aqui uma régua, um outro pedaço de papel. O que que eu vou fazer? Vamos lá, vamos só atritar um pouquinho a régua no papel. E vamos agora aproximar a régua nesses pequenos pedacinhos de papel. Olha, olha aí, ó, né? Pura mágica, né? Bom, realmente, toda mágica tem como ser explicada, não é isso? E se for uma mágica, dá para explicar através das ciências, fica até mais legal. Bom, por que então eu fiz esse experimento, né? Esse experimento vai explicar justamente a nossa questãozinha 125, não é isso? que fala que aquele gatinho, né? Preguiçoso, Garfield, né? Quando ele esfrega ali na perna ali, não é isso? Uma calça ali, vocês estão vendo, né? Tipo o lã, por exemplo, ele sai todo oriçado, não é isso? E no próprio texto já fala, eu odeio eletricidade estática. Bom, gente, ele quer saber o seguinte, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha, né? Vamos lá, gente. Esse nome, eletricidade estática ou eletrostática, o próprio nome praticamente já nos dá parte da resposta. O que vai entrar em movimento são os elétrons, beleza? Então, só aí eu já posso eliminar todo tipo de... é todas as alternativas que falam que vai ter movimento de prótons, tá? Então, o que acontece? Quando ele atrita, né? Com a calça, é o que acontece com a régua e o papel que eu acabei de fazer. Ou seja, vai ter uma troca de elétrons, né? Entre os corpos, deixando um corpo carregado positivamente e o outro negativamente, aquele que recebeu os elétrons, não é isso? Então, ou seja, se o gatinho ficou oriçado é porque ele está, por exemplo, carregado negativamente ou positivamente. Tá? Então, como ele está todo positivo ou negativo, né? Ocorre a repulsão entre os pelos. Então, por isso que ele fica todo oriçado. Mas isso aconteceu por quê? Porque houve troca de elétrons, né? E a nossa resposta aqui, então, seria letra D, não é isso? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Beleza? Então, é isso aí, galera. Bem tranquila pra nós.